Marina Moreira Marina, você faça tudo Mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita Com que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina Moreira Mas eu tô de mal Eu já desculpe, Marina Moreira Música Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina Moreira Mas eu tô de mal De mal com você De mal com você Música 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 Música